Moscou, Reuters, o chefe de uma torcida russa disse nesta quarta-feira que teve acesso negado a um documento necessário para assistir a partidas da Copa do Mundo na Rússia. Alexander Chiprijin, que foi deportado da França em 2016 durante o Campeonato Europeu após casos de violência, disse em redes sociais que sua solicitação de uma carteira de torcedor da Copa do Mundo havia sido rejeitada. Chiprijin, que publicou uma captura de tela do e-mail de rejeição que recebeu, disse a Reuters que havia solicitado uma carteira de torcedor nesta quarta-feira porque planejava assistir à partida de abertura do torneio entre a Rússia e a Arábia Saudita na quinta-feira, após receber o ingresso de amigos. Mas, um minuto depois, segundo ele, sua solicitação foi rejeitada. Eu não estou muito surpreso, disse Chiprijin, que não foi informado porque sua solicitação havia sido rejeitada. Se não fosse pelo Campeonato Europeu, talvez eu tivesse uma carteira de torcedor. Autoridades russas exigem que compradores de ingressos da Copa do Mundo obtenham uma carteira de torcedor, um documento que prova que foram verificados e aprovados por oficiais de segurança. O Ministério de Comunicações e Mídia de Massa da Rússia, que supervisiona o programa de carteiras de torcedor, não respondeu a um pedido de comentário. Reportagem de Gabriele Tetraout Farber